Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e o vídeo de hoje é um vídeo de lista muito especial. Sabe com o quê? Com romances de conveniência. Todos os livros que eu vou mostrar pra vocês têm alguma coisa em comum. Era só um acordo, gente. Era só pra ser de mentirinha. Ou era só pra ser de aparência. É aquele namoro, aquele casamento, aquele noivado que não passa de ficção, mas que na realidade tem sentimento rolando, tem um desejozinho ali que vai nascendo. E no final, que era só pra ser de mentirinha, vira vida real. E eu amo esse tipo de livro. Eu sei que vocês amam também. Foi uma indicação de lista muito pedida por vocês, então eu espero que vocês gostem dessas dicas. E ó, só tem livrão. Mas antes de começar, deixa o seu curtir. Se inscreve no canal pra sempre receber as novidades. Também ativa o sininho, viu, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E espero vocês lá nas redes sociais do Livros e Fuxicos. Sabe pra quê? Pra gente sempre ficar pertinho falando do que nós mais amamos, que são os livros. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é Os Números do Amor. E eu estou completamente apaixonada por essa leitura. Aqui, a nossa mocinha, ela tem muitas dificuldades em relacionamentos. Todos os outros relacionamentos dela foram ruins. Ela tem dificuldade pra toque, pra falar e pra sentir emoções. Porque ela tem um nível de autismo, do aspecto autista. E ela tem aqui, né, o que na época era chamado de síndrome de Asperger. E aí, gente, o que ela vai fazer? Ela vai entrar na internet, vai digitar lá. Então, preciso de um acompanhante de luxo. Alguém que vá me ensinar as artes do namoro. Ela vai ver a foto de um cara bem gato, vai entrar em contato e vai fechar um acordo com ele. Um acordo que é, ele vai ajudar ela nesse quesito de namorar, de entender melhor como funciona a mente dos homens. De se sentir mais à vontade com toque, com conversa, com intimidade. Só que, gente, era só mentirinha, né? Era só, assim, dinheiro, porque ele tá precisando. Ele tem uma carga, assim, muito forte da família. Um drama por trás. Era só pra ser um relacionamento de conveniência. Vocês acreditam? Logo nas primeiras páginas, a gente já sabe que não vai ser só isso. O mais incrível aqui é que tem tanto essa parte do Asperger, que é muito, muito bacana. A narrativa também, que é intercalada entre os dois pontos de vista. Então, a gente entende os dois lados do negócio. É um livro muito sensual. Muito sensual mesmo, tá? Amigas e amigos, é bem sensual. E, além disso, vai ser adaptado pro cinema. Fora que também tem cultura asiática, que é algo que eu adorei. O mocinho, meu Deus do céu, que homem. E aí, tem um outro detalhe muito bacana, que tem todo esse lance de uma linda mulher. De Julia Roberts. Daquela coisa, assim, sabe? Da diferença de dinheiro, de classes e tudo mais. Enfim, maravilhoso. E era pra ser de mentirinha, mas acaba que não é de mentirinha nada. Tem romance de época nessa lista? Tem sim, senhor! Pecados no inverno. Esse é um dos meus livros favoritos de romance de época. Ele é o terceiro volume da série As Quatro Estações do Amor. É uma série que é mais legal se você ler na ordem, tá? Então é bacana ali você acompanhar cada uma dessas amigas se apaixonando. Mas se você quiser começar por esse, tudo bem. Aqui, gente, o que vai acontecer? A nossa mocinha, ela tem muita timidez. Ela não consegue, sabe, se socializar nos bailes londrinos. Ela é muito bonita, só que ela é muito tímida. Isso atrapalha ela na arte da paquera também. E ela tá cansada de esperar. Ela precisa casar. Tem um acordo lá com o rolo de família, uma coisa passada. Ela precisa casar. Então ela vai chegar... Ela só vai chegar no cara mais libertino, sabe? Que acabou de fazer uma coisa horrível no final do livro anterior. Que era, assim, tipo, grande vilão. E ela vai chegar e falar Olha, você é a minha última esperança. Eu sei que você tá precisando de dinheiro. Eu tenho dinheiro. Então vamos casar, pelo amor de Deus, que eu preciso casar. Mas, assim, ela só precisava do título, sabe? Ela não precisava de um casamento. Só que o que vai acontecer? Você adivinha amigo, adivinha amiga. É isso mesmo. E, gente, é muito, muito incrível. Sério. A relação familiar, a construção. Esse personagem masculino. Como o amor vai crescendo. Sério. É um livro incrível. É um dos meus livros favoritos da Lisa. E é um de mentirinha que emociona muito a gente, sabe? Porque são dois personagens que ele já tem muita bagagem. Esse personagem masculino, realmente, ele precisava ser perdoado. Porque ele fez umas coisas que, nossa senhora. Então, ai, sério, é incrível. Agora, a gente também tem uma coisa que acontece na faculdade. A gente tá falando de quem? O acordo. Um dos meus livros favoritos também. Aqui, a parada é a seguinte. O personagem masculino precisa passar numa matéria. Ele precisa, porque ele é jogador. E se ele não tira a nota, ele não vai poder participar do campeonato. E aí, a nossa mocinha é simplesmente a aluna que tirou a melhor nota da classe. Então, ele vai chegar nela e vai fazer um acordo. Olha, você me ajuda a ensinar e eu faço algo em troca pra você. E o algo em troca que a nossa mocinha quer é que ele ajude ela a chegar no carinha que ela tá afim. Então, assim, amizade, vai rolar estudo e ele vai ajudar ela a ficar com outro cara. Vocês acham que como que isso vai acabar? Pois é, gente. É muito, muito incrível. Eu amo esses dois personagens. Eu gosto muito da construção desse livro em si, porque ele começa na amizade. Então, a gente vê os personagens conversando, assistindo Netflix. Não sei se é Netflix, mas assistindo séries, comendo pizza e conversando sobre estudos, trocando suas experiências sobre relacionamentos. É muito incrível. E aí, começa, sabe, o desejo. E aí, começa, meu Deus do céu, que ela é minha amiga, mas eu desejo ela. E agora, o que eu vou fazer? E, claro, o fato também deles se apaixonarem. Gosto muito do final também, que foge um pouquinho do clichê do que a gente tá acostumado dentro desse tipo de livro. E também tem um trauma aqui muito bacana, que a autora explora muito bem. E amizades maravilhosas. Sério, esse livro é lindo. E é bem o típico de conveniência, que a gente já sabe como que vai acabar. Não tinha como não falar um dos meus livros favoritos, da Karina Risse. Eu acho que até vocês já sabem, né? Falou em conveniência, falou que é de mentirinha, falou que é um acordo. Como não falar desse livro maravilhoso, que é o Procura-se um Marido. Eu sou muito, muito apaixonada. Aqui, a nossa mocinha também precisa casar por causa do bendito de um testamento. O avô morreu, e aí deixou uma cláusula muito esperta ali no testamento dela. Você só vai conseguir ter o dinheiro e herdar e tudo mais, um monte de coisa que ela vai herdar, porque o avô dela era ricaço, se você cumprir certas coisas. E uma dessas coisas é estar casada. Na realidade, o avô queria, sabe? Realmente que ela descobrisse muitas coisas sobre a vida, mas ela não vê isso inicialmente. Então ela vai atrás de um cara aí que quer casar. E o personagem masculino que vai aparecer aqui pra embarcar nessa proposta louca e doida e incrível ao mesmo tempo, também é um homem que precisa casar pra ser promovido dentro do trabalho. Então é realmente por causa de uma coisa da sociedade, um estigma. Aquela coisa, né, que as pessoas vêm e esperam. Então os dois encaram o casamento como isso. Eles precisam alcançar algo, então, ah, vamos casar. E aí eles fazem um acordo, vão morar no mesmo teto. E aí a gente já imagina como vai ser. E, gente, ai, como eu amo esses dois. Eu amo a família deles. Eu amo como eles crescem. Eu amo esse mocinho. Ai, sério, gente. É um dos meus chiclitos favoritos. Eu adoro essa coisa de, tipo, era só de mentirinha. E aí vai morar junto. E aí tem aquela coisa, sabe? Assim, ai, é muito fofo. Achou que não ia ter nenhum livro jovem nessa lista? Achou errado, meu amigo. Porque a gente também tem namorado de aluguel, que é, assim, perfeito pra essa lista, né? É, aqui nós temos uma personagem que ela vai levar um pé na bunda em um momento, assim, muito tenso e que deixa ela super comprometida. Porque ela já falou pra todo mundo que ela tem namorado. E aí ela já combinou um monte de coisa por causa desse namorado. E aí ela quer saber, vai encontrar um namorado de mentirinha pra sustentar a mentira que ela já contou pras amigas. Meio que, sabe, tem aquela coisa muito do ensino médio de você viver sobre aparências e de você querer manter, sabe? Um status, um estigma. Fala muito disso mesmo, de aparências. E o relacionamento aqui de conveniência vai acontecer por causa disso. Porque a mocinha precisa manter uma aparência. E o mais incrível é que esse personagem masculino, ele meio que vai querer ajudar ela, sabe? Ajudar a ver o quanto é mais importante você viver uma vida real, não uma vida baseada nas aparências. Esse mocinho, por sinal, é incrível. O relacionamento dos dois, sabe? Tem muito assim, muitas mensagens bonitas. E tem muito de amizade, tem muito de crescimento. E é super fofo. O final é bem corridinho. Mas ainda assim, é lindo, lindo, lindo. E é bem essa coisa. É aluguel, é só por um tempo. É uma mentirinha, mas que a gente já sabe como vai terminar. Um livro adulto e que é muito sensual. E que eu li há muito, muito, muito tempo. E que eu tenho que recomendar pra vocês nessa lista. É perfeito, é Aluga-se o Noivo. Gente, quando eu li esse livro, meu Deus do céu. Fiquei muito surpresa com a escrita da autora e com a construção da história em si. Aqui a gente tem uma personagem que o quê? Ela também vai sair de um relacionamento muito difícil. E aí, o que vai ser pior de tudo é que ela vai ter que encontrar o ex no casamento do irmão. E esse ex ainda vai ser o padrinho. E ele ainda tá com a melhor amiga da nossa mocinha. Então, olha isso. E ela fala assim, quer saber, eu não vou sozinha nesse casamento. Eu vou com alguém pra realmente, né, falar pelo menos que eu tô namorando. Aquela coisa meio tipo, eu tô por cima, sabe? Só que daí ela vai fazer o quê? Ela vai procurar na sessão do jornal um acompanhante de aluguel. E ela vai encontrar o nosso mocinho lá. E aí chega esse mocinho sedutor. Com sotaque. Com uma história incrível de vida. E aí a amiga dela já vai contar que eles estão noivos. Então, era pra ser um namoro de mentira, vai virar um noivado. E esse mocinho tem um monte de mistério, de um monte de segredo. E meu Deus do céu, quando revela, você fica assim, não acredito. Sério, é muito bom. É pra realmente quem gosta de livros que pendem muito mais pra sensualidade. Porque, tipo, é bem sensual mesmo. É bem pro público adulto. Mas é super divertido e envolvente. E os personagens são desbocados. Eu adoro esses personagens diretos. Sério, é incrível. E, gente, é mentirinha. É aluguel. Mas vai, como vocês acham que vai terminar? Mais um romance de época pra essa lista. E aqui o nosso acordo é um acordo um pouco diferente. Eu tô falando de Entre a Culpa e o Desejo. Esse é um dos meus livros favoritos também. Esse é o segundo livro da série O Clube dos Canalhas. A pegada aqui é que a nossa mocinha, onde ela vai, ela tá com um caderninho anotando as coisas. Ela é muito racional, ela é muito lógica, sabe? Assim, ela tem um pensamento incrível, estudioso. Mas quando envolve emoções, ela não é tão boa. E a questão é que ela tá com o pé lá pro noivado. Ou ela já ficou noiva, ou tá quase pra ficar noiva. E essa coisa do depois do casamento tá começando a assustar ela. Pra vocês terem ideia do susto que essa menina tá no nível de preocupação, ela já viu todos os animais possíveis namorando. Mas ela não entende como vai ser um homem e uma mulher. Entende, entende o pavor que tá na mente dessa menina? Imagina, gente. Ela não sabe o que esperar. E aí ela vai atrás de quem? Do mundo dos maiores libertinos da época. E chega pra ele e fala Amigo, preciso da sua ajuda. Vamos fazer um acordo aqui, por baixo dos panos. Ninguém vai ficar sabendo. E você me explica o que que acontece com um homem e uma mulher depois do casamento. O que que é se apaixonar. E é isso mesmo, gente. Isso mesmo. Ele vai ensinar pra ela as artes da sedução. Só que o que é mais incrível desse livro é que o mocinho não quer fazer isso de jeito maneiro. Entendeu? E ela fica correndo atrás dele e ele não quer. Porque ele não quer comprometer ela. E ao mesmo tempo ele é muito reservado. Ele tem toda, sabe, aquela personalidade assim, tipo, muito fofa. E muito fechadinha. E tipo, ele tá apavorado, com medo de, sabe, macular essa jovem. É muito, muito, muito fofo. Os dois juntos são incríveis. É um casalzão. Sério, recomendo demais. E o último livro dessa lista é o Casada Até Quarta. Eu acho que essa série toda envolve relacionamentos que eram pra ser de mentirinha, mas acabam virando realidade. Eu não li os outros ainda, apesar de querer muito. E eu só li esse aqui e eu amei. Gente, fora que é uma leitura muito rápida. Que a gente consegue fazer, assim, tipo, num piscar de olhos. Em um dia só a gente termina. Porque são poucas páginas. E aqui, a parada, a nossa mocinha, ela tem essa agência que cuida, sabe, de relacionamentos. Que encontra o seu par perfeito. E aquele que vai combinar mais com as suas necessidades. Seja se é pra ir pra um evento, ou pra passar uma temporada de viagens. Enfim, ela cuida dessas pessoas que tem muito dinheiro e que precisam manter, sabe, a imagem. Até dentro dos seus relacionamentos. E aí vai chegar o nosso mocinho, que vai, né, contratou essa mulher, essa empresa. Ele é um duque, a última linhagem de duques de não sei de onde. Ele tem muita grana. E ele também precisa casar pra receber uma herança. Só que ele não quer casar com uma mulher que ele já conhece. Porque ele tem medo de alguém se apegar. Ele quer realmente um casamento de aparências. Só pra receber a dita cuja da herança. E aí o que vai rolar? A nossa mocinha vai tentar encontrar várias candidatas. E ele não vai querer nenhuma delas. Quem que ele vai querer? A nossa mocinha. E aí tem acordo, assina lá, assina daqui, que não vai rolar nada. Que vai ser só de aparência, que vai ser só mentirinha. Vocês acreditam? Então, é muito, muito, muito fofo. Tem um toque de mistério também, assim, tipo de suspense, que a gente não tá esperando. Mas, mais que isso, é bem envolvente, bem rapidinho. Bem clichê mesmo, tá? Mas é uma delícia. E é isso, gente. Esses são os livros aqui de relacionamentos de mentirinha que viram reais. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Gostou? Deixa o seu curtir. E comenta pra mim também um livro nesse estilo que você já leu, que você ama e que eu tenho que ler. Deixa aqui, porque eu amo livros nesse estilo. E se vocês quiserem também, eu volto com parte 2. Quem quer parte 2? Então, deixa muito comentário. Comenta aqui que você quer parte 2. Pá, eu quero parte 2. E deixa suas dicas também, porque, né? Eu preciso de mais dicas, porque eu amo ler livros assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. Tchau!